Toma, 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 toma o falsinho O que é que quer que no baile, e no baile, e no baile Odi didu didu, didu didu, didu didu did, ed開! Calma, calma, aquele pique! Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma Pwould change, toma-toma-toma Um mamu pra um corpo de pílva e na outra tá o iPhone Desputiane Ai 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 Hoje as putiane machucou o querido do pai Ai 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 E aí, o Vasco de Ani mais chafou que do Dubai Toma, 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 Falsini Toma, 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 puti Ani Toma, 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 Falsini Toma, 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 puti Ani Toma, toma, Falsini Toma, toma, puti Ani Desse, desse, puti Ani Desse, desse, Falsini Desse, desse, puti Ani Desse, desse, Falsini Por que 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 no baile, no baile, no baile Mulher Jijijijiji Calma calma Ele é bique Tama toma 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 Falciane. Toma tomaCTV Tama toma Falciane. Toma toma cutiane Tama toma Porque é que é que não vale Na O, Que é que é que мо parte Do baile Deput Jud 반 Des foot fusmee Des falciani Des Bell see Des fals allowance Des Desfautiane, desfautiane Uma mão pra o corpo de briga, na outra tá o iphone Desfautiane, desfautiane Desfaut, desfaut, desfautiane Desfaut, desfaut, desfautiane Ai 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 Os desfautiane machucou o filho do pai Ai 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 Os desfautiane machucou o filho do pai Cada foi, pra mim você é o macho pica danado Desfautiane machucou o filho do pai